Música Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um Minuto Alego. De autoria do deputado Tales Barreto, o projeto de lei obriga a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas e privadas do estado de Goiás. Segundo o parlamentar, a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno até o segundo ano de vida. Ele lembra que empresas e órgãos, na maioria das vezes, não contam com lugar apropriado para ordenha e armazenamento do leite materno para posterior consumo pela criança, o que impede o aproveitamento do alimento. A matéria passa pela análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Este foi mais um Minuto Alego. Até o próximo. Música 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 Música